Vou colocar a mira aqui? Não, tá no meu cu No Tchak, segura lá da mãe, deixa eu ver o tamanho No Tchak Tá roteado Tchak Só que eu estava olhando Qual que é melhor eu defender aqui no Fragman? Esse mapa mano Refúgio que é o nome de uma zona Que tem aqui perto dela Vamos cuidar disso, beleza? Pô, você tava falando da cozinha Também porra Mano, vai se fuder velho Eu também não quero mais falar porra nenhuma Esse mapa também não tá vendo ninguém não Isso aqui que ele me pegou Mano, o que é isso? Vai se fuder velho Mano, não vou não, pera Eu preciso esperar Eu preciso esperar Taca o outro Mano, enquanto vocês e o Augusto entrem Eu vou dar uma cagadinha rápido Mano, apareceu um travecão aqui mano Pra falar comigo O que ele tá falando da minha irmã aí Ah não Porra Eu vou ficar parado agora Foda mano Ah, isso não aconteceu não mano? É sério? Não, não Não, não É sério? É sério? Certo... Minha irmã Não, mano Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.